O melhor ângulo, hein? A madrinha escondeu o copo dela, né? É, Guaraná. Guaraná, né? Guaraná e espumante. Guaraná e espumante. Guaraná e espumante. Guaraná e espumante. Guaraná com cevada. Guaraná com cevada. Guaraná e espal. E tá sorrisando. Senhor Hildo, tá tomando. Tá filmando. Tá filmando. Cadê a sua filha? Qual é alguma coisa? Canta aí, então. Canta a tua escopo. Isso, ó. Pronto aí, ó. Cixê. Canta a carta bela, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que? Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Todo poderoso. Te vai. Ó, vai. Ó, vai. Ó, vai. Diretamente. Diretamente. De São Paulo. Depois de um banho de lama. Todo mundo suja ainda da lama, ó. Ó lá. Ó lá. Cadeira da vovó ficou preta. Mostra aí, ó. Ih. Olha, depois do esporte, olha. Comecei aqui. Ih. Uh. Uh. Não para. 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 Obrigado.